DG, Vinícius e Fernando são três jovens que cumpriram medida sócio-educativa no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, as unidades recebem muito mais adolescentes do que conseguem atender. E esse é apenas um dos problemas. Para entender o que acontece quando um menor de idade é apreendido pela polícia e precisa cumprir pena, conversamos com três ex-internos e visitamos quatro unidades do DGASE. Elas recebem adolescentes que cometeram, em sua maioria, roubos e tráfico de drogas, os atos infracionais mais frequentes no estado do Rio. DG, Vinícius e Fernando revelam, a partir de sua própria experiência, que, na prática, o sistema é muito diferente do que prevê a lei. A violência já começa no momento da apreensão. E foi assim com Vinícius. A história de Vinícius se repete como a de muitos outros jovens que passaram pelo sistema socioeducativo. Dentro das unidades, a violência está presente na relação com os agentes e na escassez de políticas públicas. Faltam vagas na escola e atividades de lazer. O socioeducativo deveria servir para reeducar os jovens infratores para um convívio melhor com a sociedade. Mas quem passou por lá sabe que não é bem assim. A história de Vinícius é um convívio melhor com a integração que conseguir minun Keeps Haupen. O que é isso?